Fala moçada, beleza pura? Aqui é o Adriano Guimarães e um super vídeo pra vocês escolhendo o melhor perfume para cada ocasião. Vocês podem ter 100 perfumes, 1000 perfumes, mas se a gente puder simplificar isso para um perfume para cada ocasião, como seria? Certamente nós teríamos uma divisão muito interessante, mas vamos colocar apenas 5 no máximo, os 5 melhores para cada ocasião. Vamos lá? Começando com a escolha mais óbvia, um perfume apenas para tudo, qualquer ocasião, qualquer clima, qualquer circunstância. A minha escolha fica para o Versace Pohom. Perfume espetacular, um baita coringa, combina com qualquer clima, qualquer ocasião, tudo de bom. Não é o melhor do mundo, mas ele é bom para tudo. Avançando e aumentando para duas opções, nós poderíamos definir um perfume para um dia e um perfume para a noite, mas como existem noites quentes e dias frios, não podemos definir apenas por isso, porque cada país tem um clima diferente. Então, vamos definir apenas por calor e frio. Um perfume para o calor, nesse caso, é o Bulgari Aqua Pohom e para o frio, o Dior Homme Intense. Aumentando essa lista para três opções, vamos modificar a sequência. Um perfume para o dia a dia, um outro para a balada, inverno e um outro para encontros. Vamos saltar quatro, porque ele seria basicamente o mesmo que cinco, porém faltando um. Então, vamos avançar para cinco perfumes, finalizando todas as ocasiões possíveis. Temos, então, um perfume coringa, um perfume mais versátil. Um perfume dia a dia, aquele que você usa diariamente para o trabalho. Um perfume para balada. Um outro perfume para encontros. E um perfume único e exclusivamente para o inverno. A minha seleção ficou assim. Um coringa, Dior Sauvage. Um dia a dia, Aqua de Dior. Balada, Versace Eros. Encontros, La Nuit Del Lomme. E inverno, Dior Homme Intense. Temos, então, um quadro com as mais diferentes ocasiões, diferentes situações e que, com certeza, abrangem todo o nosso cotidiano. E aí, qual perfume que você enquadraria nessa lista? Quais você substituiria? Deixe aqui nos comentários a sua seleção. Vem participar com a gente. Compartilhe esse vídeo e divulgue com seus amigos. E no mais é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!